E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Luiz e hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monstra Legends BR. E hoje pessoal, eu estou de volta ao Luiz. Quem estava gravando vídeos para vocês era o Vitor, porque eu estava na roça. E aí eu pedi ele com muito carinho para estar postando vídeo no canal. Bom, ele vai continuar postando vídeos, ok? Nós combinamos que ele posta de dia e eu posto à noite, tá bom? Até porque ele estuda de tarde, eu estudo de manhã, então ficaria melhor para eu postar à noite e ele de tardinha. Não, de tardinha não, de tipo umas 11 horas, por aí, tá bom? Então, se continuar assim vai ser dois vídeos por dia, provavelmente. Então já deixa o like aí, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, é lógico. Bom, então tem várias novidades do jogo, eu cheguei aqui em casa e já estou loucão nessas novidades. Tem aí a semana das células de monstros, que está durando aí, durou 4 dias e falta aí 2 dias e 20 horas para acabar. Que é durante esse evento, lógico, vai vir promoção de células no Monster Lap. E aí, você comprou uma célula de monstro e ganha outra célula de graça. É, isso aí. Também está tendo esse evento de procriação de novembro, bem legal. Para quem não sabe, sábado agora é meu aniversário. E eu estou muito ansioso, porque creio que eu vou comprar gift card, é isso mesmo. Bom, então estou tendo esse evento de procriação aí, novembro. Velho, desses aqui dá para eu fazer o Guava Juice. É Guava Juice o nome, né, desse bicho verde aqui, feio. Dá para eu fazer também o Avast e também o Opius. Mas, eu estou tentando fazer só o Guava Juice. Porque eu tenho dois Laomus. Beleza, eu tenho dois Laomus. E, esse Goldfeld, eu só tenho um. Só que a gente pode substituir ele pela Violete. Então, eu estou nos dois montanhas de procriação que eu tenho. Eu estou colocando essas duas procriação. Uma está Laomu mais o Goldfeld. E a outra está Laomu mais a Violete. Então, tem duas chances de sair ele. Eu já tentei muito e não saiu. Então, vou mostrar para vocês. Também está tendo esse evento de guerra de equipes de água e fogo. E épico, né, que as restrições de guerras são água, fogo e épico. Durante esse evento, é água, fogo e épico. Monstros com essas restrições aí. Tem menos 30% na procriação. Chocamento também. É, só por criação mesmo, se eu não me engano. Tá. E, também está entrando esse trem aqui, que é as relíquias preciosas que eu achei um lixo. Mas, como jogador, a gente tem que se adaptar às novas coisas do jogo, né. Para mim, isso é desnecessário, na minha opinião. E aí, ele já chegou no jogo para, parece que pouco, os jogadores, né. Para mim, já chegou. Estou reparando aqui. Custou, se eu não me engano, foi 1 milhão e 500 de ouro. Eu acho, para reparar. Já está reparando. E, também, eu ganhei um baú. Aqui, ó. Chegou os baús. É, do... Do Monsta Legend. Desses baúzinhos aí. E aí, velho. Eu gostei da ideia desses baús. Porque a gente ganha um grátis. Então, na primeira vez que chegou o baú, eu já ganhei um grátis que não veio nada de bom. Só relíquias mesmo. E, agora, eu estou abrindo esse aqui. Que só veio uma coisinha mesmo. Que é esse trem chato aí. Que é uma relíquia, se eu não me engano, aquilo, né. E, aí, dá para você pegar um desse baú de 6 em 6 horas. Pensa em uma coisinha, mas já ajuda. Aí, é isso aí, ó. Uh, esse aqui vem 3 lendários. É o baú lendário. Ó. Os monstros que podem vir. Você é louco. Dá para comprar esse aqui, ó. Contei 8 prêmios. Um monstro épico. Ou pode vir coisa melhor. Mas, eu não sei se compensa eu comprar. Creio que não. Tem esse aqui também, ó. Será que compensa eu comprar esse? Contei 6 prêmios. Um monstro super fresco. Pode ser comprado apenas uma vez. Ah, cara. Bora comprar aqui. Estou doido mesmo. Comprei esse trem aí. Então, tá. Bora ver o que veio. Veio esse bicho feio aí. Nossa. Que isso, velho. Me ferrei. Porque não veio nada de bom. Me ferrei completamente. Tá bom? Olha o que veio. Esse bicho aqui. Meu Deus do céu. Não. Está me tirando. Ah, velho. Na moral. Para que que eu fui comprar isso? Ah. Agora, então. Gastei minhas joias. Vou gastar aqui. Vender esse trem aqui. E se não vir lendário agora. Eu vou desistir desse evento. Na moral. Se não vir lendário. Eu vou desistir. Já era. Desisto. Tá bom? Não veio lendário. Só vem essa merda desse épico. Olhem para vocês verem. Já tá chato isso, velho. Olha. Ó. Olha o tempão, ó. Só vem épico. E essa procriação tá certa. Era para vir lendário. Agora, nessa outra aqui, ó. Só vem épico também. Conclusão. Esse evento é uma bosta. Só faz gastar joias. Tá bom? Não gaste joias neste evento. Pelo amor de Deus. Não comenta a mesma burrice que eu. Porque não vem essa merda. É muito chato isso. Tá bom? Bom. E também outra novidade. É que eu deixei a Mythos.br. Isso mesmo. É a equipe que eu criei. Infelizmente. Eu não consegui administrar ela. Continuar administrando ela. E eu saí dela. A maioria dos membros também saíram. Mas eles montaram uma nova equipe. Então. Eu convido a todos. Entrarem lá. Tá bom? A foto vai estar aparecendo aí pra vocês. A foto da equipe. E todos serão bem vindos. Eu estou nessa equipe aqui. Que não é do Brasil. Porque eu resolvi não entrar no equipe do Brasil. Eu não quero entrar no equipe. Um tantão de gente que tá conversando comigo. Eu quero ser menos conhecido. Vamos dizer assim. Menos conhecido. E eu entrei nessa League Tower aqui. É uma equipe até legal. Faz menos moedas que a Mythos. Faz menos moedas que a Mythos. E na corrida. Não é muito boa. Mas. Eu vou entrar nela. E vou ficar nela. Mas então é isso pessoal. No evento aqui. Eu tô mal ruim. Vocês devem saber. Eu fui pra roça. Já que falei. Eu tô mal ruim. Mas eu creio que vou conseguir. Essas células. Daquela bicha. Além disso. Vou conseguir. O. Esse lendário. Que o Victor já fez a análise dele. E. Evolui nesse bicho aqui. 5 estrelas. Beleza. No mais é isso. Interessante. Tá pessoal. Então o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Provavelmente vai ter outro vídeo hoje. Mas vamos ver aí. O que vai acontecer. O que vai rolar. Tá bom. Então é isso pessoal. Até o próximo vídeo. E tchau. Só coleta esse ouro. E chegaram em 700 milhões de ouro. E uma dica que eu dou pra vocês. É junte ouro. Porque vai vir evento de 72 horas. E pelo que me falaram. O monstro principal do evento de 72 horas. É bom. O meu tá 115. Se for o monstro que eles me falaram. O meu tá 115. Se eu ganhar ele. Eu vou poder o papo 100. Ou o meu tá 120 né. Se eu poder ganhar ele. Eu vou o papo 130. Que me falaram que é o Lern. O monstro principal do evento de 72 horas. Eu não sei se realmente vai ser. Não saiu nada pelo que eu vi. Não sei se já saiu ou não. Mas eu não vi nada. Provavelmente vai ser né. Vamos ver. Mas eu tô juntando ouro. Espero chegar a 1 bilhão até o evento de 72 horas. Coisa bem difícil. Porque é difícil. Então agora sim. Tchau pessoal. E tchau.